Ex-Combat na Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu, diretamente do ginásio de Betim, em Minas Gerais. Vou conversar agora com o grande mestre, Hilton Leão, fundador da Leão Dourado, presidente da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu e um dos percussores do Jiu-Jitsu, em Minas, mas no Brasil também, né, mestre, que pela idade dos outros é das antigas mesmo. Exatamente. E lutador de MMA, mãe, mestre, você sabia que estava conversando com a menina daí? Muita gente não sabe se o senhor lutou MMA e fez aquela luta sem horário. Nossa mãe, fiz muitas, não foi uma só. Naquela época do senhor, né, vamos lembrar aí, lutava, não tinha tempo, tinha que finalizar, não é isso? Tinha que finalizar e outra coisa é, não tinha peso, não tinha nada, não tinha proteção, não se usava protetor, nada. E o senhor naquele campeonato só ganhou, né, o campeonato e ainda foi homenageado lá, né? Foi homenageado, exatamente. Foi como grande lutador do evento, né? Perfeitamente, porque praticamente foi um absoluto, né? Foi eu contra todos e todos. Tinha duas medalhas, cinco lutas, duas medalhas no evento e... Peguei a primeira medalha e a segunda foi unânime. Diz que ninguém mais merecia, a não ser eu, a segunda medalha. Você que é novinho, que só conhece Anderson Silva, Vanderlei, essa galera aí, o Zé Aldo, né? Vamos saber que o mestre Tito Leão já lutava MMA nos primórdios, quando não tinha regra basicamente nenhuma, né? Não, não, não existia. E era finalização. 73, 74, 75, isso aí era dessa forma aqui. Agora falando do crescimento da Copa Leão Dourado, mestre, mil atletas, eu acho que agora o senhor bateu mais um recorde. Isso é um resultado do trabalho forte que a Liga vem fazendo e o prestígio também com o pessoal do senhor aqui. Que todo mundo que eu entrevistei não vem aqui por causa do mestre Tito Leão, todo mundo gosta muito do senhor. Eu fico agradecido com isso porque, na verdade, é realmente o que acontece. Eles acreditam em mim, prestigiam mesmo e vêm nos meus eventos. Passamos de mil atletas nesse 15º ano. O senhor lembra quantos foram? Foram 812 atletas. 812, né? E nessa agora nós atingimos 1.048 atletas. Lembrando que esse final de semana ainda tem evento da CBJJ no Rio de Janeiro, que quer queira ou não, acaba concorrendo, né? Mas isso não impediu o crescimento da Liga. Não, nós tivemos um número menor de faixas pretas, justamente em marrom, para não se machucar, preservando para poder estar no Rio. O professor também acompanha os atletas para lá, né? Não tem como também viajar com o pessoal e deixar lá sozinho. Exatamente, então tem que acompanhar. Agora, se o senhor fizer no ano que vem um evento que não vai casar essa data, eu acho que dá mais de 1.500 atletas aqui. É, porque nós já é de praxe todo abril, o calendário todo abril, se é a Copa Leão Dourado, né? E infelizmente coincidiu que nós já tínhamos a data daqui do ginásio e lá não tinha data ainda, apenas um mês. É porque também tiveram um problema lá de ginásio, né? O Rio de Janeiro tem um problema sério de ginásio lá. Perfeito. Então, mas aí foi que houve esse desacerto, mas não é praxe de acontecer, não acontece. Mestre, vamos falar agora da Copa do Mundo, né? Que é o grande projeto da Liga esse ano. Vai ser em agosto, eu não me lembro a data, o senhor também não vai lembrar que é essa hora da noite. Depois do dia 15, realmente. É, acho que é 16, 17, 19, tá no calendário, o pessoal procura lá, mas a Copa do Mundo é uma novidade. Pra primeira vez a Liga vai fazer um Mundial, já tá definido que vai ser aqui em Betim. Já tá definido, vai ser aqui no ginásio de Betim mesmo. Que tá muito bem, é um ginásio que aguenta o Mundial. Sem dúvida, né? Estamos aqui pra 10 áreas na maior tranquilidade, entendeu? É uma data longe, já terá acontecido todos os Mundiais, né? Isso. Não é um evento que é pra competir com ninguém, nem nada. Eu acho apenas que a Liga, eu acho que ela tem todo o direito de fazer o Mundial, porque foi a primeira entidade administrativa do Jiu-Jitsu do mundo. E por que não vai ter o seu Mundial se hoje em dia todo mundo faz o Mundial, né? Exatamente. Tem entidades aí que não tem nem 10 anos e fazem o Mundial. E como você disse, aqui em Minas Gerais ainda não teve um Mundial de Jiu-Jitsu, não. E o plano é deixar sempre o Mundial aqui em Minas, né? Trair o pessoal pra cá, as grandes equipes, né? E lutar aqui em Minas. Vamos trazer exatamente pra essa forma, tá? Todos os estados estando aqui conosco e até no exterior também. Desse evento aqui, o senhor quer agradecer algum patrocinador? Agradecer? Sim, agradeço todas as equipes, todos os professores, né? Também tá aí a Esporte CSA, Betim que tá aqui, a Prefeitura e a Secretaria. Acho que é Maria do Carmo. Maria do Carmo. Está aqui a X Combate, né? Que tá conosco aí. Tem o pessoal da Kimura Esporte também. A Kimura Esporte. A Soco também tava aí. Tava Soco, tava o Açaí VIP. Tinha também o menino da Sucuri Kimonos, que inclusive deu essa premiação para o Absoluto, né? O Kimono para cada campeão, tá? Veio também a Choke e a Sucuri, que são outros kimonos que teve aqui também. O pessoal costuma falar muito de premiação em dinheiro. Eu faço eventos, você sabe, né? Eu entendo como é que é. Para dar premiação em dinheiro, gente, tem que aumentar mais a indiscrição, porque o pessoal acha... Ver tudo isso aqui, acha que as coisas caem do céu e que não tem... Só vê o que entra, o pessoal não vê o que sai, né? Todo mundo acha que sobra dinheiro pra caramba e eu posso dizer pra vocês que não. E muita gente que acha também que o Canal Combate paga tudo aqui, vem aqui, de graça não. A Liga também ajuda com transporte, alimentação, ajuda de custo da equipe. Não é uma coisa barata. Então o pessoal acha que o mestre tem tudo de graça e isso não acontece. Então, às vezes não tem premiação em dinheiro, por isso que seria um risco muito grande. Talvez pra essa Copa do Mundo o senhor não pense fazer isso, né? Depende, quem sabe haja um patrocinador que injete valores, recursos em dinheiro. Porque o apoio é uma coisa, já quando deu um patrocínio e a gente tem valores, aí isso sim, isso é repassado então... Pra dar 15 mil reais em prêmio, tem que estar garantindo a premiação, não pode ficar contando com inscrição, porque depois dá um problema qualquer, aí fica devendo premiação e isso é chato pra caramba. Não, sem dúvida. Aquele que entrou, se há valor, esse valor já tem que estar na mão. Tem que estar na mão. Tem que estar na mão. Se isso acontecer, pode ter certeza. Vocês estarão aí premiando em dinheiro. Serão premiados em dinheiro. Então vamos aproveitar aqui e ver se a indústria daqui, né? Que é forte, né? Betim tem Fiat, Betim tem um monte. A indústria de mineração também é forte aqui em Minas. Vamos ver se apoia a Liga, gente. A Liga Brasileira é uma das maiores entidades do jiu-jitsu do mundo. Foi a primeira do mundo. Faz grandes campeonatos. E não é você fazer um campeonato grande de número de atletas, não. Fazer um campeonato grande, que a gente fala, é com conforto pro atleta, um ginásio bom, arbitragem boa, painel de placares eletrônicos que teve aqui, medalha, a medalha é muito boa, camiseta, quer dizer, não falta nada pra Liga. Exatamente. É o que eu posso fazer e faço, realmente, é devolver para o atleta aquilo que ele coloca pra gente. Certo? Tem que ser, realmente. Ele paga a inscrição, mas ele tem tudo. Todo. Esse valor da inscrição, justamente, é o que eu devolvo em premiação. E o pessoal também fala da arbitragem, pra ter uma qualidade de arbitragem, se você tem oito áreas, você tendo três por área, você tem que ter vinte e quatro árbitros. Isso aumenta o custo. Aí, nas finais, hoje, a Liga tem já a norma de colocar três árbitros nas finais. Também isso aumenta o custo. Exatamente. E outra, estou, ano e após ano, trazendo o diretor de arbitragem da Confederação e da Internacional, justamente para qualificar cada vez mais o meu grupo de arbitragem. E teve uma mudança de regra, é importante, você já fez o curso, já está sabendo tudo. Já estou sabendo e, realmente, houve uma mudança radical, mudou muita coisa. E os hábitos têm que fazer o curso mesmo, não adianta. Só estudar apostila não resolve, não. E vou falar, né, o curso lá do Mansur, entra 80, pra sair 10, é difícil. Não, ele não tem, como os outros, meio termo. Passou, passou, não passou, perdeu mesmo. Não adianta. E o pessoal também, professor, gente, eu sei que a maioria dos professores não conhece a regra profundamente, se não todos os professores seriam árbitros. E isso não acontece. Acontece ao contrário, é falta de hábito. Brasília, por exemplo, tem falta de hábito. Tem hábito, em Brasília tem, tem dois, três, quatro. Mas num evento que vai usar 24 hábitros, tem que trazer de fora. Minas não tem esse problema, mas agora, com essa quantidade de hábitos atual aumentando, só vai passar a ter, né? É isso mesmo, meu objetivo é esse, tá? Eu quero ter um grupo aqui, duplo, triplo de arbitragem, tá? Qualificada. Quantos árbitros tem hoje, qualificados, prontos pra trabalhar no Estado? Eu devo ter aqui, pela confederação, devo ter uns 25, mais ou menos. Tá apertado, né? Tinha que ter o dobro, né? 50, velho que não machuca, né? É por essa razão que eu, todo ano, faço essa parceria com o professor Mansu, né? E trago ele aqui, justamente, para que dê condição para todos se qualificarem. Eles não reconhecem isso, omitem, e aí, infelizmente, é um trabalho que não acontece. Eu acho que o pessoal agora tem que ficar esperto. Se a Copa do Mundo começar a dar um número acima de 2 mil atletas, necessariamente vai ter que aumentar o número de áreas, e aqui tem espaço para aumentar, né? Porque não é todo ginásio. Graças a Deus, esse ginásio aqui comporta até, sei lá, 16 áreas. 12 áreas. Comporta 12 áreas. Ou tinha 8 aqui, né? Não, tinha 8 com folga, né? Mas acho que cabe o que eu acho. 12 dá um tranquilo? Se for apertado, não. 12 cabe, tranquilo. 12, vai dar mais de 36 árbitros. Aí já vai ter dificuldade, vai ter que trazer dos estados. Fica. Aí também aumenta o custo, gente, que é árbitro dos estados, tem que pagar passagem, pagar alimentação, tem que hospedar todo mundo, aí complica mais ainda. Não, exatamente. É o que encarece um evento, é justamente essa aplicação. Então tá bom, mestre. Vamos torcer agora para a Copa do Mundo. O X-Combat está apoiando a Copa do Mundo, o que precisar aqui. Nós estamos apoiando. E eu queria parabenizar que eu conheço o senhor, já a nossa terceira temporada junto. Exatamente. E a gente tem sempre notado o crescimento, mestre, né? Eu nunca vim aqui e falo assim, Jesus, esse ano foi menor que eu. Não, sempre aumentou, aumentou, aumentou. E esse, graças ao trabalho do senhor e a credibilidade que o senhor traz, né? É, Paulinho, e a outra coisa que eu tenho para te dizer. Houve uma travada já de inscrições que eu já falei, não recebo mais. E o pessoal insistindo, insistindo, eu falei, não, encerrou as inscrições, não tem jeito mais. Senão eu teria ido a uns 1.400 tranquilo. É, também tem que deixar o pessoal parar com essa baninha e deixar tudo para a última hora, né? Para a última hora. Então eu falei, não, acabou, acabou mesmo. Por que, pessoal, que não pode deixar para a última hora? Medalha não fica pronta do dia para a noite. Então, o que o mestre faz questão? Todo mundo que vem aqui tem que sair com sua medalha. Não ficar aquele evento grande, lotado, e aí falta a medalha. E aí, que eu acho que é o pior problema. Não, isso aí... Porque botar área e arbitragem, eu talvez, não sei se trazendo de fora, eu resolveria. Mas eu acho que é a questão. Então tem que, entra no prazo certo, meu filho. Faz sua inscrição e paga. Senão você vai ter uma surpresinha de deixar para a última hora. E com a profissionalização hoje que está, não pode deixar para a última hora. Você vai ter a surpresa e na hora, ah, eu quero, eu quero, ele não vai conseguir inscrição. Perfeitamente. Vai perder a Copa do Mundo, né? É isso aí, Paulo. Eu quero que todo mundo acompanhe mesmo o recado aqui do Paulo Jesus e faça sua inscrição a tempo, né? Para poder a festa ser maravilhosa como sempre foi. Aí vocês vão ter certeza que a camisa, que olha, mesmo com tudo com antecedência, tem um estresse. A camisa, por exemplo, eu cheguei aqui naquele dia, ó Jesus, a camisa não chegou. Graças a Deus chegou. Mas ainda tem esse estresse, que a indústria às vezes atrasa, né? É, nesse evento, por exemplo, eu pedi camisas a mais e a sorte foi essa. Eu não pedi a mais, aqueles que ficaram me devendo, não houve necessidade de usá-las. Então eu já entreguei todo mundo e estou com camiseta sobrando. Graças a Deus. E essas áreas novas, né? Sua estreou, acho que quatro áreas novas. Essas áreas todas são novas. Foi usada hoje, todas elas, oito áreas novinhas. Você vê, olha a qualidade do evento aí. Mestre, obrigado por você ter... Obrigado pelo evento. Eu sei que o senhor está cansado, que é o final do evento, é o do segundo. E vamos ver se a gente marca lá um cara a cara para a gente divulgar a Copa do Mundo. O senhor lá no Rio de Janeiro. Perfeitamente, é só me ligar, a gente combina, nos encontraremos no Rio. Falou, Paulo Jesus aqui com o mestre Hilton Leão, diretamente do ginásio de Betim, na final da Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu, Minas Gerais. Mestre, prazer de...